Vamos observar aqui os números da PDG Realty, empreendimentos e participações, referentes a 30 de 6 de 2024, 2T24, começando aqui 2T23 para 2T24, a receita recuou 23,7% de 35.567 para 27.143. Salve de um resultado bruto aqui positivo para um prejuízo bruto menos 6.430. Resultado operacional aqui também salve de um resultado positivo para um prejuízo operacional menos 25.633 e salve de um prejuízo aqui 2T23 de menos 130.972 para menos 68.743. Margem bruta aqui negativa 2T24 menos 23,69% e por aí vai. Aqui do 1T24 para 2T24 a receita subiu 260,8% de 7.522 para 27.143. Apesar da auto-expressiva aí, não é que o 2T24 está excelente, né? Aqui o anterior ali não estava muito bom, hein? Resultado bruto aqui negativo 2T24 menos 6.430. Prejuízo operacional aqui reduziu 22,3% e o prejuízo do período aumentou 2,8% de menos 66.878 para menos 68.743, imagens aqui bem negativas, hein? Vamos ver alguns detalhes aqui. DRE resumida do 2T23. Para o 2T24 a receita recuou 23,7% e os custos aumentaram 111,2% de menos 15.895 para menos 33.573. Resultado bruto 2T23, 19.672 virou um prejuízo bruto de menos 6.430. As despesas receitas operacionais saldo negativo despesas aumentaram 99,4% para menos 19.203. Então fechou aqui 2T24 com prejuízo operacional de menos 25.633 contra aí um lucro operacional 2T23 de 10.000. Resultado financeiro líquido despesas financeiras de menos 139.908 para menos 42.310. Com isso tudo aí, o resultado antes dos tributos sobre o lucro passou de menos 129.866 para menos 67.943. Adicionando imposto de renda e contribuição social, fechou 2T23 com prejuízo de menos 131.773 para menos 67.525, atribuído aos sócios de menos 130.972 para menos 68.743. Vamos ver alguns indicadores aqui. Receita últimos 12 meses, 84.793 com lucro últimos 12 meses de 1.328.000, com uma marinha aqui de 1.567%. Observe aí no vídeo anterior, ok, do 1T24, detalhes aí, né? Por que que nós estamos com um lucro aqui tão expressivo nos últimos 12 meses com uma receita bem pequena aí, hein? Para não ter que repetir tudo aqui de novo, então veja aqui na descrição deste vídeo 1T24, caso você não tenha visto. Ou no final do vídeo aí, o link para 1T24. Lucro por ação últimos 12 meses, R$17,08 com valor da ação aqui R$0,18 e o PL bem pequenininho aqui, 0,01. PSR também baixinho, 0,17, apesar de um PL aqui baixinho e um PSR aí baixinho também. É importante observar o cenário aí global e os resultados, né? A capacidade da empresa em gerar receita e resultado lucro operacional, ok? PVP está negativo aqui, vamos pôr uma casinha a mais aqui para observar, menos 0,004. Valor patrimonial por ação, menos R$43,51. Estamos pagando R$0,18 por uma ação que vale menos R$43,51, hein? Retorno sobre o patrimônio líquido aqui negativo, menos 39,3%. Observando aí o lucro líquido últimos 12 meses de R$1,328,000 com patrimônio líquido negativo, menos R$3,384,000. Variação negativa também do 1T24 para o 2T24 no patrimônio líquido, capital social realizado, bem como número de ações aqui não houve alteração. Valor de mercado R$14,000,00 com dividendos 0% nos últimos 12 meses e possui um prejuízo acumular aqui de menos R$10,763,000. Vamos ver aqui a alavancagem, considerando uma dívida líquida de R$192,190,00 com resultado operacional. Últimos 12 meses aqui, prejuízo operacional, menos R$553,537,00 e pelo patrimônio líquido está em menos 5,7%, considerando dívida líquida de R$192,190,00 com um patrimônio líquido de menos R$3,384,000. Vamos ver mais alguns números aqui, do 1T23 para o 2T23, a receita passou de R$6,000,00 para R$35,567,00 e o prejuízo de menos R$208,970,00 para menos R$130,972,00. Aqui para o 3T23, a receita passou para R$48,886,00, aumento de 37,4%, e o prejuízo passou para menos R$225,664,00. Aqui no 4T23, a receita passou para R$1,242,00 e o lucro aqui de R$1,690,000,00. Novamente aí, veja o vídeo do 1T24, caso não tenha visto. Aqui no 1T24, a receita passou para R$7,522,00 e o prejuízo aqui de menos R$66,878,00. E aqui já observamos 2T24. Vamos ver semestres aqui então. Estamos aí com o primeiro semestre fechado, 2.024. Do 2S2023 para 1S2024, a receita recuou 30,8% de R$50,128,00 para R$34,665,00. E o lucro aqui de R$1,464,000,00 para um prejuízo de menos R$135,621,00. Semestres iguais aqui do 1S2023 para 1S2024, a receita recuou de R$41,619,00 para R$34,665,00. E o prejuízo de menos R$339,942,00 para menos R$135,621,00. Então sempre olhe aí nos números, nos resultados aí. Prejuízo acumulado, menos R$10,763,00, com patrimônio líquido negativo aí, hein? Menos R$3,384,00, apesar do capital social realizar aqui, R$6,142,00, hein? Muito obrigado por sua atenção e até a próxima.